A água que você bebe é própria para o seu consumo? Já parou para pensar nisso? Pois é, esse é o Alerta com a Lab de hoje e claro que nós trouxemos a diretora de controle de qualidade da Aqualab, Carolina Esteves, que é bióloga e que vai nos falar sobre isso. Quando é que a gente sabe que uma água é imprópria, Carolina? Então, a vigilância sanitária estabelece que uma água tem que ter ausência de coliformes. Então o DMAI tem que colocar muito cloro na água para mandar para a nossa torneira e sair uma água sem coliformes. Então os coliformes estão presentes na matéria orgânica e o resíduo que fica no reservatório de água, a gente tem às vezes um reservatório de água que não higieniza cada seis meses, num prédio ou lá. Pois é, esse recado vai para todos os condomínios que têm que revisar a água que está na caixa d'água, não é? Sim, porque as obras que tem na cidade, elas podem contaminar as tubulações e as tubulações antigas também contaminam a água. Então isso começa uma contaminação cruzada porque a água pode estar contaminada e a gente beber a água contaminada ou passar por os alimentos. Com certeza, não é? Me diz uma coisa, Carol, muitas pessoas não se preocupam tanto com essa limpeza das caixas d'água, não é? E fazer esses exames na caixa d'água do seu prédio. Isso é fundamental. De quanto em quanto tempo tem que ser feito? A legislação indica a cada seis meses fazer a higienização reservatória. A gente não faz a higienização reservatória. Não, mas vocês fazem essa parceria com os condomínios para avaliar a água, não é? A gente emite um laudo de análise microbiológica conforme a legislação da Anvisa que estabelece a ausência, não é? Então, como forma... Isso é feito depois da limpeza da caixa d'água? Eles limpam a caixa d'água e vocês avaliam a água para ver se ela está própria para o uso, não é? Ou se ela quer estender um pouco mais, ah, será que a gente pode ficar mais um mês, dois meses sem fazer a higienização? Também tem como detectar isso. Pois é, esse é um período também que nós começamos a irmos para a praia, sítios, porque começam as férias, não é? E é super importante avaliar essa água que está sendo tomada, não é? Eu me lembro que alguns anos atrás, quando a gente chegava na praia, a primeira coisa que a gente fazia era ir atrás de água, água mineral para levar para dentro das casas, porque tu não sabia se tu ia abrir a torneira e se aquela água ia ser... O filtro de carvão ativado, ele retira o cloro da água, então aí o cloro é a única química que mata a matéria, então é mais fácil de contaminar, porque a sujeira própria é dura, da torneirinha do filtro, não é? Claro, não, e as pessoas se preocupam muito com a água que elas bebem, mas não com a água que elas vão lavar uma verdura, que elas vão lavar uma fruta, que é aquela água da torneira, não é? Elas acham que se beberam água mineral, já está tudo resolvido, não é? E não é esse o caso, não é, Caralhinha? A ausência de cloro na água é muito perigosa, porque o aumento de coliformes é muito fácil. Bom, então agora, para nós finalizarmos, nós queremos fazer uma intimação para todos os síndicos, todo mundo que estiver nos assistindo, para poder tomar uma água com toda a segurança que tenha esse selo da palavra. As pessoas, Carol, acho que devem imaginar que é um serviço muito caro fazer essa análise num prédio, não é residencial, ou numa escola, que seja numa creche, para fazer essa análise em torno de quanto? Só para a gente ter uma ideia, para vocês irem no local e fazerem essa coleta. É, não passa de R$ 100,00, é um valor bem... É quase assimbólico, não é? É simbólico, porque tem a coleta e tem toda uma segurança no laboratório, quase por muito a auditoria também. Claro. Então, ó, gente, não tem desculpa, não é? Não tem desculpa e não tem porquê sair correndo atrás de uma água mineral, quando nós podemos tomar uma água super limpa na própria casa, não é? Obrigada por hoje, viu, Caralhinha? Obrigada, obrigada. E este foi mais um Alerta Aqualab para vocês.